Olá, queridos alunos do mestrado de Gestão do Trabalho para a Qualidade do Ambiente Construído. É um prazer estar aqui com vocês na disciplina de Sociologia do Trabalho. Eu sou a professora Marcele Brandão e nós vamos, ao longo desses 30 horas, desses próximos seis encontros, vamos fazer uma série de reflexões sobre a sociologia de um tempo histórico, de 60 anos para cá, fazendo um gancho com a primeira etapa da disciplina que foi apresentada pela professora Tânia Rossi, que, aliás, ficou maravilhosa a apresentação, todo o trabalho que ela fez ficou encantador, foi muito bom ter ela como parceira para a gente construir uma dinâmica com vocês, que eu acho que vai agregar para todo mundo. E aí, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre Guy Debord. E para falar um pouco mais sobre esse autor tão denso, filósofo, tão denso, mas que, com um pensamento revolucionário, influenciou muito essa nossa nova modernidade, essa pós-modernidade que vivemos hoje. E aí, para falar um pouco mais sobre ele, eu trouxe um convidado, que é o professor Flauber. Eu vou inserir o professor Flauber Paiva aqui como convidado aqui. Só um minutinho que eu já vou fazer, inseri-lo aqui para a gente poder começar esse bate-papo. Bom, pessoal, o nosso convidado é o professor Flauber Paiva, pesquisador vinculado ao SEIDES, Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, meu colega de doutorado. Doutorando em Educação e mestre em Ciências da Educação também pela Universidade Lusófona. É docente do Centro Universitário de Patos, na Paraíba, onde coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa, envolvendo seres humanos, credenciado à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Pesquisa na área de estudos culturais com foco no direcionamento da mídia ao contexto educacional. E você também é coordenador, não é isso? É, também. Em horas vagas. Além disso. Não, nas horas vagas, nas horas vagas eu oriento os alunos da graduação, que aí é onde eu me renovo. A galera renova a gente, né? Isso aí. É isso aí. De fato, eu também atuo como coordenador de curso de graduação, coordeno a área de comunicação, não é? O curso de comunicação do Centro Universitário de Patos, onde nós temos o curso de marketing, que está na área de gestão, mas também tem foco na área de comunicação. E por anos, por 14 anos eu coordenei, perdão, por 13 anos eu coordenei o curso de jornalismo, que por não ter havido de formação de turma nos últimos processos seletivos, ele está de estampalho. E, Flaubert, mas voltando aqui à temática, eu estava comentando antes da sua chegada com os alunos aqui, desse marco, né, que é o pensamento de Gidebourg, assim, nessa nossa história, porque a gente vem lá, vamos dizer, do início do século XIX, né, até final do século XIX, vamos dizer assim, muito com o pensamento weberiano, marxista, né, e o Gidebourg, ele traz uma, né, com o livro da Sociedade do Espetáculo, ele traz uma outra visão. Então, assim, para a gente contar um pouco todo esse percurso para os alunos, eu queria começar lhe perguntando quem é Gidebourg. Gidebourg é um pensador francês, certo? Nós podemos enquadrá-lo na relação de livres pensadores na perspectiva dos estudos culturais, embora ele tenha formação clássica na filosofia pelo Colégio de Paris, que é, pelo Colégio de Paris, que é uma instituição autônoma no escopo da Universidade de Sorbonne, a mesma que formou Foucault, a mesma que formou Sartre, a mesma que formou Simone de Beauvoir. O interessante, quando nós vamos discutir Gidebourg, Marcelo, sempre, sempre me ocorre em pontuar o período em que viveu Gidebourg. Gidebourg nasce em 1931 e falece em 1994. Gidebourg, ele vive a infância e a adolescência, ou seja, a parte de consciência, a parte de pensamento, de raciocínio, de razão. Ele cria, certo? Do ponto de vista psicológico, no período da Segunda Guerra Mundial. Então, a ocorrência da Segunda Guerra Mundial, de Paris tomada pelos alemães, da França invadida, certo? Da França sucateada, da França empobrecida, isso é muito presente na vida dele. E por que eu faço questão de pontuar isso? Porque, como bem você frisou no início da apresentação, que Gidebourg vai apresentar uma, digamos que, nova forma de pensar através da tese, através da teoria da sociedade do espetáculo, certo? Então, quando nós pegamos esse recorte inicial da vida de Gidebourg, com a Segunda Guerra Mundial, nós precisamos entender que a base do pensamento, aquela época, vai ser estruturada pelos pensadores da escola de Frankfurt. Adorno, Marcuse, Horkheim, entretanto, um que vai ser influenciado por esses três, que são os pilares básicos da escola de Frankfurt, ou do pensamento frankfurtiano, Adorno, Marcuse e Horkheim. O Walter Benjamin, certo? O Walter Benjamin, aí sim, o Walter Benjamin vai exercer uma forte influência no pensamento de Gidebourg. Mas vamos terminar de construir quem foi Gidebourg. Nasce em 1931, em Paris, tem sua formação clássica em filosofia, no Colégio de Paris, e vem falecer em 1994. Então, ele vai observar, a partir do clássico sociológico de Marx, com Marx, certo? Uma necessidade de discutir criticamente a sociedade francesa pós-segunda guerra ou a sociedade francesa que toma uma pungência econômica considerável com o plano Marshall, um plano que é desenvolvido pelos Estados Unidos da América para a reconstrução da Europa no pós-guerra, e que, a partir do momento em que a injeção de capital do plano Marshall é feita no centro europeu, certo? E aí nós não vamos citar Espanha, Portugal, porque não participam desse processo, mas esses recursos vão para a França, vão para a Alemanha, vão para a Itália, algumas frações para o Reino Unido. Então, a França, ela vai sair do estado de calamidade, ao qual descreveu o general Charles de Gaulle ao final da Segunda Guerra Mundial. Charles de Gaulle diz Paris arrasada, Paris destroçada, Paris sucateada, mas Paris livre. Isso quando o exército alemão é rendido. E eu faço alusão a essa fala do Charles de Gaulle, por quê? Porque, por excelência, o pensamento francês é libertário. Então, que Debord vai se prevalecer da lógica do pensamento marxista e vai verificar que o pensamento americano, o American Day of Life, da Segunda Guerra Mundial, ele vai começar a direcionar, na sociedade francesa, aprisionamentos. Aprisionamentos ao consumo, aprisionamentos ao massivo midiático, aprisionamentos ao não reflexivo. Isso por parte da sociedade comum, das pessoas da classe média, por exemplo. Então, nessa perspectiva, Debord, com uma tese da sociedade do espetáculo, ele vai apresentar uma ruptura. Nós, franceses, do pensamento de Debord, nós, franceses, somos aquela máxima de non génégris de rien. Não nos arrependemos de absolutamente nada. Nós somos livres, do pensamento francês, para construirmos a evolução do nosso caminho, no curso da história, sem essa interferência norte-americana. Essa é a base máxima do pensamento de Debord, ao longo de sua vida, evidentemente, que pós-obra... Deixa eu lhe fazer uma intervenção. Só para lhe fazer algumas perguntas, que você está fazendo uma análise geral, mas vamos pegar aqui alguns conceitos, que eu acho que é importante a gente me esmiuçar um pouco mais. pelo que eu tenho estudado até o momento, não consegui identificar, talvez você possa me ajudar até com isso. Outro autor que tenha trazido a visão do consumo, porque, pelo que a gente vê até então, o enfoque das pesquisas relacionadas ao trabalho, ao trabalhador, é sempre muito o enfoque da produção. Sempre analisando do ponto de vista da produção, da mais-valia, enfim, de uma série de questões relacionadas à produtividade do trabalhador. E ele, pela primeira vez, traz... Pelo que eu li, aí você pode fazer alguma alusão a essa dinâmica, mas, pelo que eu vi, ele é o primeiro autor que enfoca os conceitos de consumo. Que consumo é esse que nos consome? Exatamente. A própria tese, a própria tese da sociedade e do espetáculo, quando nós vamos lê-la, quando nós vamos estabelecer uma fruição, vamos deixar o nosso pensamento fluir, interpretando a obra, nós vamos entender justamente isso que você disse. Um consumo que nos consome. Certo? O interessante é pensar o seguinte, que Gui Debord, na tese, da sociedade e do espetáculo, é o start, é o start do ponto de vista, da perspectiva de reflexão do consumo e da força que os meios de comunicação exercem na sociedade francesa, ele é o start para o maio de 68, para o polêmico maio de 68, em que nós vamos ter uma, não só aqueles protestos de ordem política em Paris, mas nós vamos ter uma reforma no pensamento ocidental, certo? Alguns autores, por exemplo, vão caracterizar o maio de 68 como a abertura da porta para o período da pós-modernidade. Então, respondendo a essa tua provocação, certo? Eu destacaria dois autores que, a partir do princípio pensado por Gui Debord, da Sociedade do Espetáculo, eles também vão fazer revisões. E esses dois autores, eles não estão no contexto europeu, eles estão no contexto americano. Um vai ser o Marshall McLuhan, que é um dinamarquês, ele é dinamarquês, mas ele vive no Canadá, certo? O Marshall McLuhan vai, a partir desse pensamento da Sociedade do Espetáculo, trabalhar as forças dos meios de comunicação, no pensamento da chamada Aldeia Global, o que mais tarde vai dar sustentáculo a Manuel Castel se comprou a tese, comprou a ideia de Sociedade em Rede, e isso Castel já vai fazer no limiar do século XX para o século XXI, certo? Conjuntamente a... Conjuntamente a... Mas eu vou lembrar, certo? Conjuntamente... Conjuntamente... É o Alzheimer que às vezes bate. Conjuntamente a... Não é a Michel Foucault, é até um desafeto do Michel Foucault. Pergunta ao Felipe Neto, que o Felipe Neto responde, mas eu vou responder. Certo? O nome do camarada é Pierre Bourdieu, certo? Pierre Bourdieu, aqui. Pierre Bourdieu. É bom porque os alunos veem que nós vamos falando da proporção que o pensamento chega, não é aquela coisa que eles sabem. Exatamente. A perspectiva das metodologias ativas é justamente essa, de a gente ir numa espiral. Então, então, Michel McLohan, Michel McLohan, conjuntamente a Pierre Bourdieu, vão pensar essa perspectiva da comunicação gerando uma aldeia global e, mais tarde, hão de influenciar Pierre Bourdieu e Manuel Castells no pensamento da sociedade em Rio. Certo? Junto a Marshall McLohan, nós vamos ter um outro pensador americano, McLohan, Canadá, Alvin Toffler, nos Estados Unidos, que vai vir com uma ideia da terceira onda, do The Third Wave. E nessa ideia da terceira onda, eles vão trabalhar os processos de robotização, os processos de informação e eles vão sinalizar que, no futuro, num futuro, certo? A partir do momento que esses elementos comunicacionais, eles passam a ser mais presentes na vida da sociedade, a sociedade, ela vai deixar uma característica que a Hannah Arendt chama do homo faber, o homo criativo ou o homem criativo, ou o homo labor, o homem trabalho para ser um homo espectador, um homem espectador, ou então, como Bourdieu vai pensar, às vezes, um homem reprodutor, certo? Então, nessa linha daí, Debord já começa a sinalizar que este consumo que nos consome, ele nos rouba a possibilidade criativa. No filme, que você até direciona para os meninos, tem lá uma discussão bem interessante que não traz no livro, essa discussão não vem no livro, essa discussão é feita. Aquela narrativa é do Debord, inclusive, que ele fala da questão do plágio. Quer dizer, esse processo que nós vamos viver do espetáculo, ele vai fazer com que, de maneira nata, a própria sociedade passe a reproduzir o comportamento da classe dominante. A moda, e quem trabalha o conceito da moda é um influenciado por ele, o Gilles Lipovetsky, em O Império do Efêmero, um dos pensadores importantes para entender o contexto de pós-modernidade, certo? A moda, ela vai sair da ideia do dominante e ela vai dar a ideia que o dominado pode ter acesso a partir do preta-porter, a partir das lojas de departamento, a partir da massificação. Ele sempre vai trabalhar o conceito de que o consumo que nos consome vai fazer com que nós saiamos dessa dicotomia pensada por Marx, proletariado, dominador ou detentor dos meios de produção, certo? E a luta de classes, ela vai ser, digamos que, invisível a um comportamento em que as pessoas que estariam necessitando de ir para esse embate da luta de classe no pensamento de Marx, elas deixam de ter o interesse porque elas passam a se comportar numa reprodutibilidade do pensamento dominante, do pensamento que seria burguês. E ele usa como exemplo, por exemplo, ele usa como exemplo, por exemplo, sendo redundante, que é bem característico de mim, e ele usa como exemplo a questão das férias, ele faz alusão à questão das férias. As pessoas vivem apenas para trabalhar, para adquirir meios para reproduzir comportamentos que seriam os comportamentos padronizados por uma elite ou pelo grupo dominante. E este grupo dominante quer que as pessoas venham a consumir. E na percepção de Depor, o espetáculo é feito justamente a partir do consumo. espetáculo, ele necessita de informação, mas essa informação ela só tem o viés para direcionar para o consumo. Um consumo inconsciente, um consumo impossível, um consumo descontrolado e para, além de tudo, as pessoas se deixam ser descartadas pelo consumo. e eu achei interessante em uma passagem do livro, onde ele faz uma interpretação sobre o modo ocidental, vamos dizer assim, a questão, a forma do liberalismo, do neoliberalismo, hoje a gente fala de neoliberalismo, mas de um liberalismo que estava iniciando, e o próprio modelo comunista, vamos dizer assim, chinês, que ele faz uma comparação de que, independente do contexto político, seja ele qual for, a sociedade está para reproduzir e atender a necessidade de alguns. Eu sugiro... Pode continuar. Não, pode concluir. Conclua o raciocínio. Então, assim, ele analisa todo o contexto e traz um ponto que é como mudar todo esse contexto, como inverter essa lógica, que futuro é esse que nós temos a partir dessa massificação da produção ou do consumo, principalmente. Eu não sei se você recorda, Marcele, nas nossas discussões lá em Lisboa, um autor chamado Boa Ventura de Sousa Santos, que é muito próximo do nosso, do nosso Teodoro, né? Tive no mestrado a oportunidade de ter contato com o Boa Ventura. Boa Ventura tem um livro muito interessante que eu deixo de sugestão para os meninos aí, para a garotada aí, tá entendendo? Os meninos X, os meninos, as meninas, a diversidade toda. Então, eu deixo como sugestão para a galera pela mão de Alice, certo? É um dos importantes tratados, inclusive, de pós-modernidade por um autor que é muito próximo de nós, porque Boa Ventura sempre está em Portugal, sempre está no Brasil, está no Nordeste, está no Rio de Janeiro, conhece a favela da Maré, e Boa Ventura de Sousa Santos nesse livro pela mão de Alice tem um capítulo que é bem interessante. Inclusive, essa frase, ela é do próprio Paul Marx, tudo que é sólido se desmancha no ar e ele deixa como pensamento. Tudo que é sólido se desmancha no ar. O marxismo também. Daí ele faz um recorte dos anos 1890 até os anos 1990 em cima dessas relações de trabalho. E é interessante trazer para essa discussão Boa Ventura de Sousa Santos porque Boa Ventura de Sousa Santos ele vai numa contramão de pensamento e ele pede para que cada vez mais sigamos o pensamento do Sul, certo? Ele considera que o pensamento do Norte ele é, digamos assim, corrompido, corroído por uma série de fatores, por uma série de vetores e os pensamentos do Sul, inclusive do ponto de vista de produtividade, ele, de fato, mostra as perspectivas de inovação, certo? Enquanto que os pensamentos do Norte eles estão em máximas constantes de reprodução, isso na visão de Boa Ventura. Voltando para Gui Debord nesse teu raciocínio, o mais importante é nós pensarmos que numa sociedade em que cada vez mais se consome de maneira em que cada vez mais você tem maquinários para a produção, nós precisamos pensar que cada vez mais se trabalha mais, quando somos enganados pela ideia de que se trabalha menos, certo? Que Debord começa a sinalizar em 1966, 67, quando ele vai desenvolvendo essa tese, em 68, quando ele lança essa tese, a ideia de que chegará um momento que a sociedade ela vai estar cansada, cansada economicamente, cansada politicamente, cansada moralmente, espiritualmente, mentalmente, certo? Pensar, analisar o pensamento de Gui Debord nos leva à necessidade de entrar na sua história e verificar quais são as suas referências, certo? Gui Debord ele é influenciado por três sujeitos para a construção da teoria da sociedade do espetáculo. O Karl Marx, o Karl Marx, ele faz, inclusive, na sociedade do espetáculo, uma crítica muito forte à sociedade do consumo, certo? E ele deixa claro o seguinte, ele deixa claro que é um processo, estamos naquilo e é um processo em volta, cada vez mais haveremos de adentrar nisso. Tem gente que pensa que o conceito de pós-modernidade é achar que o líquido é maravilhoso, não, Bauman traz uma crítica muito pesada ao líquido, a gente não pode ser rarefeito, a gente precisa de concretude, certo? Eu não posso tirar esse meu sotaque nordestino, paraibano, porque se eu tira esse meu sotaque nordestino, paraibano e meto aqui um sotaque português que eu podia meter pelo tempo lá, eu estou deixando de, eu perco as minhas raízes, a minha identidade. Exatamente, então nós não podemos ser líquidos, nós temos que ter solidez nas coisas, trazendo aqui só um pouquinho de volta para o Guy Debord, tem uma frase dele que é bem interessante, que ele diz o seguinte, no mundo realmente invertido, o verdadeiro é o momento do falso, então assim, a gente, o espetáculo é criado para que a gente acredite que tudo isso é verdadeiro, não é? Exatamente. E você, o ser humano ali é um perdido num contexto, numa máquina que se reproduz, não é? O ser humano é só um espectador, espectador, vejamos, por exemplo, quando nós estamos num teatro a ver um concerto, uma peça de um grupo de teatro, ou de um ator, ou de um cantor, a que nós gostamos muito, certo? É justamente isso o que Guildebou faz ver. O sistema, e aí é o nosso sistema de produção, o sistema capitalista, ou o espaço dominante, ele constrói essa estrutura, o econômico, ele constrói essa estrutura do espetáculo para que os espectadores admirem, assimilem e reproduzam. Aí nós voltamos para a construção do pensamento dele para a para a tese da Sociedade do Espetáculo Marx, conforme eu falei, Mikhail Bakhtin, um russo que vai trabalhar a questão da linguística através dos signos, através das imagens, ele influencia o pensamento de um franco-chileno muito conhecido que é o Armando Materlar na questão do carnaval das imagens. Bakhtin vai trabalhar o pensamento de banquete dos signos, a disfunção dos signos. E aí fica claro para entender, por exemplo, a crítica que no livro A Sociedade do Espetáculo, na tese A Sociedade do Espetáculo, ele estabelece o modelo comunista russo chinês e chinês. Bakhtin traz a ideia de que quanto mais imagem, quanto mais alegoria, certo? Quanto mais cores, quanto mais signos, você tira a pessoa, você tira o sujeito que está, digamos, numa possibilidade de contemplação. você tira desse sujeito a possibilidade de ela olhar um foco. Ela passa a ter uma perspectiva de início multifocal, mas no multifocal ela se perde. Nós precisamos de foco. Gente, quando a gente trabalha, quando a gente está orientando os meninos de graduação, vocês no mestrado já estão em outra estafa, não é, meus amores? Mas quando a gente está na sala de professores tomando um café com as orientações dos TCCs de vocês, a gente diz, meu Deus, o que falta neles é foco. Está entendendo? É foco. O menino vem pensando numa coisa e depois começa a pensar numa outra e junta tudo de uma vez. A gente no doutorado também perde o foco, gente, calma. Nós estamos numa sociedade que nos leva a perder o foco. Por quê? Porque são muitas informações, é como Bakhtin diz, são muitos signos e nós nos perdemos. Então, Debord traz isso para o livro e nessa perspectiva dos signos, ele vai mostrar como é que o poder controlador soviético e chinês desenvolve isso na sociedade. Desenvolve isso na sociedade através das grandes paradas, as paradas militares. Desenvolve isso na sociedade através das grandes aglomerações de pessoas para ver um discurso de uma pessoa, embora que elas não estejam entendendo nada. Mas aquelas alegorias fazem com que as pessoas fiquem na condição de espectador. A sociedade do espetáculo sempre vai mostrar que a tese sempre vai mostrar que o espaço dominante gera o espetáculo e o espectador gera o consumo e depois o reprodutor. Na América Latina nós tivemos, por exemplo, o modelo cubano. O modelo cubano se apropriava justamente disso, das grandes paradas, dos infindáveis discursos de Fidel Castro que chegavam a durar duas, três, quatro horas. Isso era uma tática bem presente dentro dos partidos comunistas, dentro dos governos comunistas. Discursos inflamados com alegorias pélicas, está entendendo? No caso da Rússia e da China, Cuba não utilizava isso, mas aglomerações, grandes, grandes, grandes aglomerações de pessoas. Deixa eu, você estava falando sobre, vamos dizer, os pensadores precursores do Gui de Borde e você trouxe essa reflexão a partir do Marx, mas você ia falar de outros, não? Bakhtin, esse russo que eu falei e Freud, encerra com Freud. Então, Marx, o alemão, o Karl Marx, da questão da luta de classes, do proletariado versus donos das ferramentas dos meios de produção, o Bakhtin do carnaval das imagens, do excesso das imagens, dos círculos, das informações e o Freud, o Sigmund Freud, que vai trabalhar justamente a perspectiva da psique. Então, nós vamos pegar o que é a tese da sociedade do espetáculo. Uma interpretação que Debord faz no momento atual, no momento da sociedade da informação, nesta porta aberta à pós-modernidade, nós não temos mais aquela luta de classes imbativa como no início, digamos assim, estrutural da sociologia. Certo? Nós vamos ter agora outras misancenes, os meios de comunicação. Então, os meios de comunicação vão servir para mostrar que aqui está o interesse, do ponto de vista do espetáculo, do dominado, do dominador, e o receptor, ele é o dominado. O receptor, ele vai ver o espetáculo. Ele vai assimilar o espetáculo e reproduzir o comportamento do espetáculo. E esse espetáculo... Desculpa, só para complementar a sua frase aí. Reproduzir no sentido da degradação do ser no ter. Exatamente. E na construção do ter, do consumo em si, né? Exatamente. A ver o mundo em si e na outra mão do consumir, né? Exatamente. Pactin vai trazer essa ideia do excesso de informações. Então, tudo precisa ser glamuroso. Tudo precisa chamar muita atenção. E Freud vai trazer para Guidebó essa história do psicológico. Então, com esse pensamento com essa crítica posta na ideia de Marx ou com essa crítica posta ao pensamento de Marx, com essa análise ao pensamento de Bactin, ele vai pegar essa perspectiva do psicológico freudiano. Então, essas estruturas elas vão adentrar a mente das pessoas e as pessoas elas vão reproduzir esses comportamentos sentindo, sentindo, dentro dos desejos que elas fazem parte de todo esse conjunto do espetáculo. E aí nós nos reportamos a algo clássico da filosofia, certo? Ao pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele vai pensar que a razão do existir ou a razão da sociedade é o ser, não é o ter. O tempo vai passar e a filosofia não vai ser mais, digamos que, o paradigma determinante do pensamento, o paradigma determinante do pensamento vai ser a sociologia a partir do século XIX. E Marx... O consumo da economia. da economia, exatamente, da revolução industrial para frente. E Marx vai deixar claro que o que rege a sociedade é o ter, não é mais o ser. O homem perdeu mão do espaço do ser. E Debord? Aí Debord carnavaliza geral. Debord deixa claro que basta parecer, certo? Aí os influenciadores de Debord, os influenciadores de Debord... Ele tem aquela frase que o que aparece é o bom, né? O bom é o que aparece. Exatamente. os influenciados por Debord. Por exemplo, Manuel Castelos, o poder da comunicação, certo? Então, Manuel Castelos, no poder da comunicação, Manuel Castelos constrói a tese da sociedade em rede. Essa tese da sociedade em rede tem uma participação determinante de Bourdier, porque já o fim da vida. Bourdier deixa uma obra significativa que é sobre a televisão. Inclusive, sobre a televisão, digamos que Bourdier faz uma atualização do pensamento de Debord. Debord, porque Debord pensa a estrutura do espetáculo com foco na mídia televisiva, mas nos anos 60, quando ela começa a assumir essa projeção em rede, certo? As grandes redes de televisão e tudo mais. Bourdier, no sobre a televisão, ele vai fazer uma análise empiricamente falando dos Jogos Olímpicos de 1996 e ele já mostra os recursos computacionais, certo? A força da internet impactando nisso. Ao final dos anos 90, em 99, precisamente, Emanuel Castel vem com uma tese da sociedade em rede. Que aí já é um outro momento com a internet, né? Enfim, já... Exatamente, exatamente. Ele já está balizando, ele já está balizando o que é que vai ser essa sociedade que nós estamos imersos. Mas é um segmento, né? É, é. É um segmento mais anarquista, né? Podemos dizer assim. Completamente anarquista. Completamente, completamente anarquista. Vou revelar um segredo aqui para vocês, inclusive. Na tese da sociedade em rede do Emanuel Castel, a apresentação, ou seja, o prefácio, a análise dessa tese é feita pela dona Ruth Cardoso, esposa do Fernando Henrique Cardoso. Gostem ou não gostem de Fernando Henrique Cardoso, uma coisa é fato, não podemos negar o grande intelectual, o grande sociólogo que é o professor Fernando Henrique Cardoso. Políticas à parte, né? Políticas à parte. Então, a professora Ruth Cardoso, ela faz essa análise muito cética, muito séria com relação ao pensamento da sociedade em rede de Castelos e já sinaliza de que é um caminho sem volta, certo? Inclusive, dona Ruth Cardoso, é importante ressaltar que ela tem aproximação a esse grupo de Debord, assim como a Simone de Beauvoir, assim como a todo o contexto do maio de 68, porque ela viveu ativamente esse período em França, né? E quando ela sinaliza que é um caminho sem volta, certo? Ela destaca o que Debord pensou anos atrás. A sociedade vai caminhando sempre para um espaço de representações. Essas representações, por dia, trabalha o pensamento da representação, mas essas representações, elas não são as nossas referências. No paradigma pós-moderno, nós vamos observar isso em Balma, nesse pensamento da fluidez, da liquidez, certo? Esse pensamento é o pensamento da reprodução, certo? É o pensamento da reprodução. É mais ou menos o seguinte, vamos dar um exemplo bem prático aí para a querida cidade do Rio de Janeiro, que quando terminar essa pandemia, eu vou me acabar na feira de São Cristóvão. também eu gosto da confeitaria Glória, gente. Por exemplo, nós vamos ter, vamos pegar o exemplo da moda, que é um exemplo muito tácito para nós compreendermos isso, certo? O exemplo da moda, a alta costura, ela não está mais distante de ninguém, porque você vai ali na rua do ouvidor, certo? e você compra o designer Prada que começou a ser vendido semana passada em Paris, certo? E não veio da China, e não veio da China, foi fabricado ali na Barra Funda em São Paulo por peruanos, por bolivianos que vivem em condições similares às dos sírios que se sujeitam a qualquer situação lá na Europa, quer dizer, isso é na nossa dinâmica latino-americana, certo? Então nós vamos observar com isso que existe a apropriação do trabalho pensada por Marx, nós vamos observar que existe o espetáculo das cores, das alegorias que Bakhtin influencia a Debord, existe o espetáculo trabalhado por Debord do assimilar uma reprodução, eu estou dando o exemplo aqui de uma bolsa, certo? Se nós formos em qualquer comércio popular hoje, nós vamos encontrar uma série de reproduções e nessas reproduções cada vez nós vamos nos distanciando da nossa essência. Ninguém quer mais fazer aquele bolo em casa para um final de semana, aquele bolo redondo que parece uma rosquinha que a vó da gente fazia, que você bota no forno, todo mundo faz, mas você quer fazer alguma coisa tipo cake design, então você faz o cake design, O meu fica uma desgraça, está entendendo? Mas você faz o cake design, por quê? Porque isso é um efeito de reprodução das coisas. Eu sugiro a vocês conhecerem uma estudiosa do Rio Grande do Sul chamada Jerusa Jerusalinsk, inclusive depois eu vou deixar uns materiais para a professora Marcelo passar para vocês, certo? E vai um vídeo da Jerusa Jerusalinsk. Ela pensando essa condição que nós estamos discutindo aqui para as crianças. Cada vez mais, ela sugere, cada vez mais os pais retardem o acesso das crianças às telas. Por quê? Porque na primeira infância, na primeira infância a criança precisa rasgar sofá, a criança precisa riscar parede, a criança precisa comer terra, se for o caso. Na época da gente a gente fazia muito bem isso, aí no Rio de Janeiro vocês faziam também, principalmente quem mora para o lado ali da Urca, está entendendo? Quem mora para o lado de Marechal Hermes, É a saudade de Marechal Hermes, certo? Quem mora na Zona Norte que vai ter uma vida, digamos, que... Uma área verde. Quem mora ali na região do Museu Nacional, ali é Tijuca, meu Deus. E agora, meu Deus, São Cristóvão. São Cristóvão, quem mora ali naquela área de São Cristóvão, quem não está no Rio Zona Sul. O Rio Zona Sul ele vai ter uma percepção em Paris, Nova York, qualquer cidade, qualquer grande cidade do mundo. Mas quem vive o centro do Rio de Janeiro, quem vive esses bairros aí que eu estou falando. Aqui, por exemplo, eu falo em João Pessoa, eu moro em João Pessoa e até 20 anos atrás nós sentíamos cheiro de fruta na cidade. Hoje, com essa quantidade de arranha-céu, eu moro na área da litorânea, então a gente praticamente não sente mais o cheiro do mar de tanto arranha-céu que existe. Então, são reproduções de sentidos e que nós perdemos a nossa essência e que nós não temos o que fazer porque é um caminho sem volta. Segundo a visão dele. O que nós... Oi? Segundo a visão dele. Segundo a visão dele. É um caminho sem volta. Ele vai ter... Ele vai exercer uma... Sempre nós temos que pensar o seguinte, sempre é bom que o... Porque eu costumo dizer isso, Marcelo, porque no mestrado, no doutorado, a gente... Eu acho que a gente leva tanta lapada no doutorado que no doutorado a gente faz aquela máxima de Sócrates. Só sei que nada sei, tá entendendo? Mas no mestrado, quando a gente pensa um projeto de mestrado, a gente é muito... É audacioso. A gente quer ganhar um Nobel de alguma coisa porque a gente acha que o projeto de mestrado a gente vai salvar o mundo. Certo? A gente tem que pensar o seguinte, certo? Do ponto de vista de teoria. Sempre que você vai ter um grande teórico, por exemplo, aí Marx. Marx tem uma série de influenciados, mas ele tem uma série de desafetos. Debor. Debor tem uma série de desafetos também. Debor deixa claro, Debor deixa claro que é um caminho sem volta, certo? Mas nós vamos observar críticos ao pensamento de Debor que eles vão pensar nas vias de sustentabilidade, certo? E eles vão querer, por alguma forma, encontrar pontos no pensamento de Debor de que Debor não lança essa ideia ou essa via de sustentabilidade, via de um consumo consciente. Primeiro, Debor pensou a questão do espetáculo e estabeleceu uma crítica à sociedade do consumo, como ela se comporta diante do espetáculo. Ele não pensou nas premissas econômicas do espetáculo. Isso daí já fica para um outro grupo. E aí eu deixo como sugestão leitura em um livro belíssimo do Inácio Ramonet chamado As Três Ecologias que eu também vou mandar para vocês em PDF. Ótimo, querido. Flauver, muito obrigada pela sua... Uma hora. Vamos, vamos, então... Eu falei tão pouco, eu falei tão pouco. Você sabe, você sabe, Marcelo, você sabe que eu falo muito pouco. Eu sempre trago um pouco de você e, assim, na hora que eu comecei a separar todo o conteúdo para montar em mim, só me lembrei de você nas aulas do doutorado, das discussões filosóficas e eu disse que eu tive que convidar o meu colega prestigiar o meu quase conterrâneo, vamos dizer assim, que eu me consegui com o Tiroca, então eu sou pé no Nordeste, né? Rio Grande do Norte, não é isso? O meu pai é do Rio Grande do Norte. Estou apaixonada por isso. O meu pai é do Rio Grande do Norte. Mas, então, assim, era uma oportunidade de falar, mas se você que puder, então, para a gente encerrar, sintetizar um pouco, eu vou, vou botar um pouquinho de pimenta, então, antes de você fechar. Quais são os principais pontos que você acha do pensamento de Debord que são influências para as produções de Foucault? como é que você faz essa costura? Como eu faço essa costura? Aí, sempre eu vou fazendo... Como faz essa costura? Foi bem minha avó. Minha avó, que fazia renda. Para quem não sabe, para os bem mais jovens, só vem as peças de renda no shopping center. aquilo ali para se fazer é uma tira-raiz quadrada, porque elas pegam um monte de coisa e elas saem tecendo ali, certo? E o meu pensamento é bem colcha de retalhos, eu não consigo formular um pensamento retilíneo, ele não tem começo, meio e fim, meu pensamento é em espiral, certo? Então, para responder essa provocação da professora Marcele, o que eu começo a dizer? Os influenciados ou os que são contemporâneos, certo? Primeiro, eu vou pegar um influenciador determinante. Marx, Bakhtin e Freud são importantes para a teoria da sociedade do espetáculo. Mas, um pensador importante para a vida de Gui Debord no todo, certo? Os frankfurtianos, claro, Marx, Weber, Turcain, Theodor Adorno, inclusive, Debord morre por suicídio, assim como morreu Walter Beijan, perdão, eu falei Theodor Adorno, mas é Walter Beijan, certo? E um que é determinante, aí me perdoem o crime editorial, porque não foi cópia, foi PDF, baixado, certo? Habermas, na teoria da ação comunicativa. e a teoria da ação comunicativa é o que vai unir Debord a Foucault no pensamento da Escola das Análises francesa, do pensamento, inclusive, da análise do discurso, num belíssimo livro chamado A Ordem do Discurso, certo? de Michel Foucault. Nesse livro A Ordem do Discurso, Michel Foucault vai trabalhar a ideia de que a vida ela é um texto e que neste texto neste texto a proporção que o sujeito dominador vai nos penetrando ele vai dando direcionamentos à sua narrativa. Em síntese, Foucault em A Ordem do Discurso diz que os processos históricos, as teorias, as tais ditas imparcialidades da ciência, do judiciário, da imprensa, elas são válidas apenas nas perspectivas dos dominantes, nunca dos dominados. Guidebor deixa muito clara essa representatividade a partir do momento em que o espetáculo é algo orquestrado pelo dominante para que o dominado assista, assimile e reproduza. Entretanto, entretanto, nós precisamos pensar em Castelos bem à frente. Castelos vai dizer que a sociedade em rede levará a materialização do que pensou Alvin Toffler em A Terceira Onda, a desmassificação dos meios de comunicação de massa. Ou seja, a sociedade em rede vai fazer com que a voz da periferia ela ganhe ecos que o espaço do espetáculo não dá. E aí, por exemplo, nós vimos as marchas de julho em 2013. E aí, por exemplo, nós estamos vendo esses movimentos Brasil afora, mundo afora dos antifas. Eu não quero entrar aqui nos méritos políticos, até porque nós precisamos valorar, nós precisamos valorar de que o atual governo brasileiro que aí está, o atual governo americano que aí está, foram eleitos por vias de insatisfações populares. Se acertaram, se erraram, não vem aqui ao nosso julgo, mas foram eleitos por vias de insatisfações populares manifestadas através dessas redes ou que caracterizam justamente essas desmassificações. Então, agora, Foucault pensa a ordem do discurso em 1970, influenciado por Debord, certo? Como eu disse. Então, o discurso, a forma como se fala, ela é narrada através do dominante mesmo, mas na perspectiva do dominado. Entretanto, agora, 50 anos depois, nós vamos observar justamente essa inversão. Por exemplo, quem diria que nós teríamos um momento político em que os grupos que elegeram as formas de governo que estão nos Estados Unidos e no Brasil, certo? São os próprios grupos que se rebelam contra. Veja, por exemplo, e vejam, assistam a entrevista do Felipe Neto ao programa Roda Viva. Fácil, fácil de baixar. O Felipe Neto foi um crítico quanto mais do governo anterior. Foi favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ai, que lindo, cachorro. O Pipo está aqui do lado. E agora? O blogueiro? O blogueiro Felipe Neto. E agora, o Felipe Neto é um dos principais porta-vozes, digamos que, desses grupos que caracterizam os 70%. E como é que ele se manifesta? A partir do momento que o prefeito do Rio de Janeiro diz que vai mandar retirar todos os livros de temática LGBT da Bienal do Livro ano passado. nós vamos observar que isso tem uma representatividade muito forte, porque o Felipe Neto ele influencia pela internet, ele não usa o espaço da mídia oficial, certo? Mas o Felipe Neto não é só o Felipe Neto, certo? Lá em Recife, na semana passada, a minha irmã mora em Recife e por causa do garoto, certo? Minha irmã disse que o casal passou por um linchamento moral, certo? Promovido pelas redes. Esse discurso que nós estamos tendo agora, que as vidas negras... Um outro ponto que, inclusive, a gente depois vai ter uma aula com os alunos para colocar, que é a questão das construções ideológicas, que é, vamos dizer assim, o quanto a internet potencializa, o quanto essa globalização potencializou as construções de ideologia e o quanto essas ideologias estão próximas ou distantes da ciência. Exatamente. Tem toda uma verificação a ser feita aí. Exatamente. A construção da verdade... A gente já passou aqui para uma outra temática, mas vamos lá. Nisso eu deixo, só para encerrar, nisso que você está falando eu deixo como sugestão esse livro da Michico Capitani, A Morte da... A Morte da Verdade. Certo? Marcelo, só finalizando, eu juro que eu fico calado, só finalizando tudo, é o seguinte, há um pensador do século XX, muito importante, o Eric Robbins Bauer, que ele, pensando o que deixar para a posteridade, certo? Já muito velho, ele disse, vou escrever um livro sobre o que foi o século XX. E aí ele chamou esse livro de A Era dos Extremos. Existe até um filme chamado Nós que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, que vai no material também que eu vou passar para vocês, que é a síntese desse livro. Em A Era dos Extremos ele disse que o século XX é um período que se resolve do ano de 1914, quando inicia a Primeira Guerra Mundial, até o ano de 1992, quando cai o muro de Berlim e a União Soviética. E que neste período nós teremos um miato para já prepararmos ao século XXI. Ele não sabia quanto tempo os historiadores, o Chartier, por exemplo, ou os analistas de discurso. Eles não saberiam quanto tempo levaríamos para chegar ao século XXI. Muitos pensaram que a entrada do século XXI foi a queda das Torres Gêmeas. A Boa Ventura de Sousa Santos numa publicação recente, A Cruel Pedagogia do Vírus, disponível inclusive para baixar em PDF gratuitamente, deixa claro que estamos entrando nesse momento pandemia na dinâmica pensada por tanta gente ao século XXI. Vejamos, eu estou em João Pessoa, você está em Natal, nós estamos no Rio de Janeiro, nós estamos quase que quinzenalmente, quer dizer, a quinzenalmente nós estamos em Lisboa, quer dizer, e não saímos das nossas casas. Certo? Isso é a pós-modernidade. A vida remota. Exatamente, a vida remota. Meu querido, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi um prazer enorme, essa aula vai estar disponível para os alunos no dia, não sei se no dia 18 ou se no dia 20, porque agora de junho, porque a gente tem, vai ter um primeiro encontro também, que é o nosso grupo de pesquisa, que é o NIPAES, que é o Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa na Área de Administração, Inovação e Sustentabilidade. Esse grupo, ele está promovendo encontros quinzenais com convidados para falar um pouco sobre temáticas. E aí, esse vídeo que a gente está gravando aqui, eu peço a permissão para deixar lá no canal disponível para o acesso dos alunos e de todos que queiram ver. e já lhe convido para no futuro a gente pensar uma outra temática para você voltar ao canal Doses do Conhecimento no NIPAES. Ah, então eu aceito o convite e autorizo autorizo a publicação no canal do grupo de pesquisa da NIPAES em todos os grupos, em todas as mídias sociais da Universidade de Santa Úrsula, nas mídias sociais de vocês. Não tenho milindres, se gostar, gostou, se não gostar, estamos aqui para estabelecer as discussões para construirmos juntos, não é? E eu que agradeço demasiadamente o convite, fico muito honrado, Marcelo, você fala que sempre lembra de mim nas discussões formais, não é? Porque é formal em sala de aula. Já eu sempre lembro de você nas nossas conversas de correr todos os almoços, está entendendo, olha no meio da rua, deixando a vida para... Pois é, exatamente, exatamente. Então, você é uma pessoa que está na minha teia de afetos, tenho certeza, certo? Dividir esse momento com os seus alunos, é uma alegria muito, muito, muito grande, muito significativa e desde já também eu já deixo o convite para tê-la conosco na Unifip em discussões também nessa área. Um beijo para todo mundo. Um beijo muito grande para você e a gente vai mantendo o contato. Por favor, passe para a gente os links desses maravilhosos livros aí que agora a gente tem uma coleção de livros e filmes para nos debruçarmos e aprendermos um pouco mais. Tá bom? Legal. Passarei, com certeza. Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.